1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 O cheiro do rote, a arte da data do beijafão No lixo ao rosto, a cabeça do corpo e rosa Vem cá que não tem, que faz a história da família A história do rote, o rote, o rote, o rote O que a banana vem, vai nessa festa Que já acontece em casa do rote, o rote E vamos vir no cara de rato E hoje vai os frutos que cantou É a rosa, a tela desse Deus aqui Mostrar a faredo, mostrar a fulha Mostrar a fulha e vai levantar Ó bandinha, eu tô pra ti Ó mestre, a rote, o rote, o rote Eu não penso em casa Ó bandinha, o rote, o rote, o rote Cinco, dois danos É a revolução, ó bandinha, o rote, o rote Que já acontece em casa Eu não penso em casa Vamos Vem cá, o rote, o rote, o rote Duraventura Nutktion, seu rote, o rote, o rote Dá